Esse é o Ancapsule, e a gente tem mais boas notícias dessa vez da CPMI do dia 8 de janeiro. Ficamos sabendo agora que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional responsável pela segurança do Palácio do Planalto, falsificou um relatório que foi enviado à Câmara mais cedo neste ano. Vamos entender o que aconteceu, que isso daqui é gravíssimo, isso daqui dá pano pra muita manga. Lembra, esse cara é ligado diretamente ao Lula, e se ficar comprovado, se apertar ele, ele peidar e lembrar que foi o Lula que decidiu que era pra deixar todo mundo quebrar as coisas, meu amigo, aí o impeachment é agora, não tem o que fazer mais com isso daqui, né? Vamos entender o que aconteceu aqui, essa notícia foi sugerida por Haddad jogando granada no Call of Duty, William L.F. e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que transpareceu ontem, né? Lembra, isso aqui é uma das coisas positivas da CPMI, né? A CPMI, por mais que não tenha, o governo esteja na maioria lá e coisa e tal, ela começa a ter acesso a muita informação além do que a gente tinha antes, né? Depois do dia 8 de janeiro, a Câmara exigiu um relatório, aqui ó, a Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional exigiu esse relatório. O relatório foi entregue, então, pelo GSI, e nesse relatório não consta nenhum dos 11 alertas que o chefe do GSI recebeu no celular dele entre o dia 6 e o dia 8 de janeiro. Então, vamos relembrar o que estava acontecendo. Na época, você tinha algumas manifestações em quartéis, particularmente uma muito grande no quartel lá em Brasília. Havia a convocação para esse movimento na Praça dos Três Poderes no dia 8, todo mundo sabia disso. E agora o que a gente sabe é que houve 11, 11 alertas no celular do ministro entre os dias 6 e 8. Ele não tinha como alegar que não sabia que haveria problema ali, que o pessoal tinha interesse em invadir o Congresso, invadir o Planalto e coisa e tal. Agora, para fechar isso daí agora, a responsabilidade do cara já é absurda. Ele mentiu. Ele mandou um relatório oficial para a Câmara mentindo sobre isso. Relatório falsificado. Isso daqui, para o cara do GSI, já pegou. Agora, a questão toda é a seguinte. Eu ainda tenho aquela dúvida que eu falo. Foi só a incompetência desse cara, como eles vão tentar argumentar, né? Não, o cara foi culpado, foi incompetente, coisa e tal, coisa e tal. Ou teve reunião em que sentou o Flávio Dino, o Lula e esse cara, e eles falaram, olha, eles vão tentar quebrar as coisas aqui, e o pessoal chegou à conclusão, quer saber, vamos deixar quebrar, porque vai ajudar o governo. Se teve esse tipo de reunião, meu amigo, se teve isso daí, o Lula traiu a nação, isso é traição à pátria. E aí, para o Lula, não é só impeachment, não, é ir para a cadeia, imediatamente em seguida. Então, é essa situação. Vamos ver o que eles vão puxar disso daqui, porque eu acho que o caminho agora é enquadrar esse cara do GSI, certamente mandar prender ele, né? Porque a CPMI pode fazer isso, se bem que, como o líder da CPMI, o presidente, não é da oposição, talvez não consigam, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu aqui é um absurdo. A gente já sabia que tinha havido omissão. É por isso que o governo Lula não queria essa CPMI do dia 8 de janeiro, é por isso que o governo Lula não queria que fosse investigado coisa. O pessoal levantou a hipótese de, ah, infiltrado, não sei o que. Eu sempre falei, isso aí pode ter tido algum infiltrado no meio do caminho, alguns infiltrados? Pode ser. Mas a verdade é a seguinte, tinha muito golpista ali que queria mesmo quebrar as coisas. Então, não tem esse negócio, não. Não foi os infiltrados que quebraram, foi o pessoal mesmo que foi lá e quebrou. Erraram, erraram feio. Mas isso não tira a responsabilidade da omissão do pessoal do governo. O governo tinha a obrigação também de impedir esse tipo de coisa. Claramente tinha poucos policiais ali pra conter essa multidão. Se o governo meramente tivesse colocado um contingente adequado pra proteger, nada disso tinha acontecido. O pessoal podia querer quebrar? Podia querer quebrar, mas tivesse muito guarda ali, não ia conseguir fazer nada. Então, no final das contas, deixaram quebrar isso daí. E aí que tá. Eles vão tentar vender agora. Que houve isso, que houve omissão, já tá claro. Já teve o Flávio Dino confessando que recebeu informação e que não agiu na informação. Já tem agora o relatório falsificado do cara do GSI. Então, já tá mais do que claro que omissão houve. Agora, a dúvida é essa. Foi omissão porque os caras são burros? Os caras, pô, não vai ter nada não, deixa pra lá. Não vamos nos preocupar com isso não. Não há possibilidade, pode ser. Não se preocuparam. Afinal, até aquele momento, todas as manifestações bolsonaristas ou de direita no Brasil tinham sido pacíficas. Eles podiam imaginar que esse grupo, como é um grupo da direita também, vai ser um grupo comportado. Não vai quebrar nada, não vai fazer nada. Infelizmente, não era um grupo da direita. Era um grupo de golpistas. Infelizmente, alguns deles são de direita também. Enfim, no final das contas, o que aconteceu pode ter sido isso. Pode ter sido simplesmente a omissão por incompetência. Ele já é um crime, já é um absurdo. Eles têm obrigação de agir naquele caso. Agora, existe a possibilidade, e aí a gente só vai saber se tiver uma investigação mais a fundo nisso, se teve algum acordo pra deixar quebrar. Porque aí, se teve acordo pra deixar quebrar, se o pessoal combinou Flávio Dino, Lula e o cara do GSI conversar, olha só, vão querer quebrar. Não, deixa quebrar, porque vai ficar bom pra gente. Vão quebrar, a gente consegue reviver o governo. Porque foi o que aconteceu, né? O Lula já estava envelhecido com uma semana de governo já, e teve uma sobrevida. Até agora, o pessoal está preocupado de fazer manifestação. Por quê? Porque o STF pode ir em cima, por conta disso daí, de taxar todo mundo de golpista. Então, no final das contas, isso daí foi ótimo pro governo. Ninguém ganhou mais com esses atentados do dia 8 de janeiro do que o governo Lula. Existe a possibilidade deles terem parado e pensado assim, até feito a ligação com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Porque foi o que aconteceu nos Estados Unidos também, né? Depois, até aquele momento da invasão do Capitólio, estava muita gente ali balançada, Biden, Trump, coisa e tal. Depois do Capitólio, o pessoal perdeu a razão. É o que eu falo pra vocês, quem usa violência perde a razão. Não tem jeito, cara. Ah, mas tem muita gente que considera que tem que quebrar tudo mesmo. Tem, tem muita gente. Mas se você olhar em termos de proporção da sociedade como um todo, é uma minoria da minoria da minoria que acha que violência resolve alguma coisa. Aí, a maioria é a favor de paz. Todo mundo quer, meu amigo, todo mundo quer paz na vida. Ninguém quer confusão, ninguém quer violência, ninguém quer brigar. Aí, o pessoal que usa violência acaba isolado. Não pode fazer isso, não tem alternativa disso. Então, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aqui, eles podem ter feito a mesma coisa. E, caramba, lá nos Estados Unidos deu certo. Vamos deixar acontecer aqui também? Porque, lembra, lá no 6 de janeiro, lá no Capitólio, também teve gente dizendo que o pessoal entrou com muita facilidade. Que a polícia do Capitólio ali, se quisesse barrar o pessoal mesmo, barrava. É que parece que teve ali alguma coisa que deixaram passar e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Lá nos Estados Unidos, eles têm, pelo menos, a vantagem de poder dizer que o Trump ainda era o presidente naquele momento. Então, ele tinha responsabilidade pela segurança ali da capital. Aqui no Brasil, a responsabilidade era do Lula. O Lula já era presidente quando aconteceu o 8 de janeiro. As situações não são equivalentes nesse caso. E o caminho pra gente descobrir se houve esse acordo entre Flávio Dino, o cara do GSI, como é que é o nome dele mesmo? Porque eu nem lembro o nome dele. E o Lula, pra deixar o pessoal bater, pra deixar o pessoal quebrar tudo, é prender o cara do GSI. Tem que prender o cara do GSI, botar ele na cadeia e... Vamos ver se ele, de repente, fala alguma coisa, né? O STF tá fazendo isso contra Bolsonaro, só que, felizmente, no caso de Bolsonaro, não tem como falar, porque ninguém fez nada, não tinha nada de errado, então ninguém confessou nada. Agora, a gente pode usar esse caso do nosso lado também, né? Já que eles usam lá, já que prenderam o Anderson Torres por meses e meses querendo uma confissão de algo que não existia dele. Agora, a gente pode aqui pegar o cara do GSI também, o Gonçalves Dias, que é o nome do cara do GSI. Prende ele e vamos esperar pra ver se ele abre a boca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.